30 Alinhando para o projeto O grande é a coluna O primeiro estampão O primeiro tripa de aviação É do primeiro estampo No Rio de Janeiro Na parte da ilha do Pernambuco Dá uma olhada aí Olha a fotografia Dá uma fotografia O gigante XM30 ao lado do XM30 do GBA. Tem uma foto mais bonita do que eu acho. Quem tem essa fotografia? Quem tem essa fotografia? O gigante XM30 ao lado do XM30 do GBA. O primeiro grupo de defesa aérea que tem seu assédio aqui mesmo na base aérea de Anápolis. O gigante XM30. O gigante XM30, vocês vão ver agora, o rugido dos quatro motores do Hércules. Ele vai decorar já já. Gente, agora eu torcer pra que eu lhe passe aqui. Depois, ele vai fazer um segundo, eu vou decorar agora pra fazer...